Essa é a primeira vaquejada do Rancho 3K, a organização é de Alain do Seu Mauro, aqui no Prózinho. Alain do Seu Mauro aí agradece a todos os guardadores de gado e a toda vaqueirama aqui presente. E agradece a todos, a todos, a todos que estão aqui hoje. Alain do Seu Mauro, organizador da festa. Vaqueirama esse aqui, Alain do Seu Mauro, junto com a equipe que está transmitindo aí, meu amigo, com certeza, esse que não pode, Miro do Santo, Faguinho e toda a equipe da comissão Canibé e alguns mais aí trabalhando igual. Alain, esse é o nosso. Tchau! Tchau! Valeu, mano! Tem que receber, né, Alain? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? É caro! Aplausos Olha as duas feras, as duas feras aqui, olha. Manoel Moreira aqui, conhecido como Manoel Canequinha, dono de campo, dono de gado bravo e o cara que gosta de vaquejar está aqui, isso aí. No parque Emília Maria, lá no Araticum, não é isso? No parque Emília Maria, assentamento Barra da Vazinha, região Araticum, caso não é? A gente convidiu toda a vaqueirama a partir das 10 horas de abertura da vaquejada. A Novilha Lua Nova faz a abertura valendo do Guiseu, certo? E desde já quero agradecer a toda a vaqueirama que vai aparecer lá, viu? Toda a vaqueirama que vai aparecer lá será bem recebida, não é isso, Adriano? Já também, sim. Beleza, Adriano, a gente se vê lá. 25 de junho, esse mês, a gente se vê lá. 20 de ação, 10 reis de 100, 10 reis de 70, lá no Rio de Janeiro valendo o Guiseu, certo? E quero que pegue, vai lá o Guiseu pra casa, viu? Beleza, beleza, Adriano, valeu. Valeu Henrique. Valeu Henrique. Valeu Henrique. Valeu Henrique. Valeu Henrique. Valeu Henrique. O que é isso? Música Fecha, fecha Arrocha 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 Se o cachorro ninguém calcula que a saudade se acumula Que o coração baguei Lembra o cachorro ninguém Que o cavalo corredor faz um sorriso pensado Que o seu agulador traiu tudo no coração Por causa da profissão que lhe fez culpa no amor Recorda quem foi pastor amigo dos animais Se bota fora acontece que o cavalo sempre é que faz Dia do campo é da vida, 10 mil encontros E quem viu o cavalo Se despedem tudo no raio Com o apoio com o homem Cada mundo que derrave É velha a torre No final da trajetória Morre mais deixa mais nada Todo vaqueiro é valer No final da trajetória Morre mais deixa mais nada Todo vaqueiro é valer Valeu Silvan, e o seu nome? O seu nome? Neguinho do São Mateus Ficou bom demais Eita coisa boa Para esse curão Para esse curão Para esse curão Para ele Para aí Curão Carvalho Esse é o Youtube canal J.F.O. Vaquejada, vem pra cá, e aí, eu vou, esse caderno aqui, eu vou, apresentando aqui J.F.O. Vaquejada, das melhores, pega de boa de mato aqui, em nome de Alain do Seu Mauro, e aí, papai, as três casas. Ele caiu aqui, ele tá lá embaixo. Flávio, Flávio, eu disse que eu ia vender pouco pra eles, não é Flávio? Flávio, eu ainda tava com ele, não sério, não é Flávio? Flávio, vem corando aqui, Ramon, o senhor que é Ramon, fazia um correntão? Não, antes de correr Ramon. Flávio, é Flávio, não é Flávio, não é Flávio? Flávio, é Flávio! Flávio, eu ainda não, meu amigo Pedro! Nós só deixamos aqui na porteira, no decorado, fazendo que a gente goste. Nós que temos 90 dias no tipo de cavalo, mas a gente tem que palsapar no dia no dia, nós vamos fazer as festas com os meus amigos. Então eu convidava que iria mandar o dia 19 de junho, lá na Barriguda. Ontem a Reis Paturi valeu dois mil reais no sorteio E a premiação lá é criação, boi duzentos, boi cento e vinte e cento e cinquenta E a inscrição é cem reais E gostou, prêmio alto, se gostou dez vaqueiros, pode correr os dez vaqueiros Deus abençoa, e o forró é por conta de Donzinho do Piseiro, Alonso Vaqueiro, Zóio Preto E dentro de gileta, o forró Zornal de Ouro, siga o óleo E aí, Raul M Pegado e segurou, né? E aí, Raul, Raul, fica aqui Para vocês ficar mais alto R$ 80,00 já é a premiação, manda o R$ 80,00, manda o R$ 80,00 Bora, puxa, puxa, puxa Aracinho Representa o Salvador do Cacheado Cadê ele, rapaz? Fofinho 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 O chá correu, o chá correu, o chá correu Eu mais um dia aqui pra fazer o nosso grande parceiro, o Alvando Silvão, puxando, transmitindo essa pega do gol do mato. Poxa! É a equipe dos Capoeira pra ver o Rony Manhoi. Poxa! 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 Posso falar o Rony Manhoi? Fimadoura! 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 Pega aqui o afirmativo que eu vou pegar, eu não quero ir pro achar, pro achar. Pega o pro achar! Vou tá pro filho! Fimadoura! 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 Vamos lá! Fimadoura! Fimadoura! Fica o nome dele, fala o nome dele! Fica o nome dele! Esse é o Messias Capoeira, que representa a Rua da Folha, a capital de Guimarã. Rainha da sua queixada Bora Raqueles, deixa correr Deixa correr, deixa correr Deixa correr Deixa correr Tá certo, tá certo Tá certo ele Tá certo ele não é corteira Tá certo ele não é corteira Deixa o vaqueiro não tem nada Ele manda o vaqueiro, você não é certo Ele tem razão O corteiro tem razão Ei, boi do Ela vai precisar o corteiro Poxa, menina Permita aí, por favor, pra gravar aí Jean, Jean, Jean Edson e Pelezinha Valendo cem reais Valendo cem reais essa vaque real de Irlanda e Seu Mauro Tchau papai Ele nos prestigia também a pega de Guilmato Eu tô forciando Grande parceiro nosso aqui Contribuindo e valorizando Então vai queira meu irmão Não é meu povo Tchau Tchau Peço uma coisa assim Olha lá Esse que é o nome dessa pega de Guilmato Ele que nos prestigia Ele que é o consultador Guardado já não dessa pega de Guilmato O nome Pedro Lopageu recebeu esse convite Na pessoa que é o nome dessa pega de Guilmato Junto aqui A esse grande parceiro lá Estamos jogando lá Pode falar lá Exato R$80,00 Deixa eu correr, deixa eu correr! Opa! 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 Ô, boicinho! Opa! 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 Agora aí é... Opa! 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 É emoção! Ainda aí! Opa! 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 . . . . . . . . Música CDV, circuito de vaquejada Uraqueiros de vaquejada Paulo Vidal me disse que não é ele Paulo Vidal me dando o braço aqui para o metal Sem Perfeito, vaquejada Circuito de vaquejada Esse é dos melhores, circuito brasileiro de vaquejada Vixe Deixa correndo, deixa correndo Rapaz, é o dramático no pé do Pé de ouro Pé de ouro Pé de ouro Pode entrar aqui a prevenção, mora vai do Raul É eu, é eu, é eu É eu Vamos pegar uma vez Abre, abre 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 Abre